A dificuldade da maior parte das pessoas é que elas entram em contato com a vida moral cristã, mas ninguém dá para elas a vida espiritual cristã, a vida mística, a vida de oração, aí o que acontece? É um moralismo acachapante, o negócio esmaga, pô, aí fica um cristão triste, neurótico, etc, etc. Por que ficou? Porque você deu a moral cristã, ele recebeu aquela carga de pecados, mandamentos, aí os pecados viniais, aí não sei o quê, ele foi recebendo aquela carga, aquele fardo, aquele fardo, aquele fardo, aquele fardo... Solução do mundo moderno e do mundo protestante? Ah, nada é pecado, faz só um ato de fé, Deus é bonzinho, Deus é legal. Não, mas eu estou cometendo adultério, não tem problema, Jesus já lavou isso no sangue dele, pode continuar pondo chifre na sua mulher, não tem dificuldade nenhuma, porque Deus é lindo. Entenderam o problema? Música Música Legenda Adriana Zanotto